A Chuva O Ranchinho de Sabé mal acabado Mesmo assim estou feliz Tão distante da cidade Amizades que eu fiz Aqui recordo com saudade Aqui tenho prontações De arroz e de café Está feliz meu coração No Ranchinho de Sabé Quando chega a colheita Aumenta a minha alegria Pois eu tenho a certeza Do nosso pão de cada dia Aqui tenho prontações Que arroz e de café Está feliz meu coração No Ranchinho de Sabé Quando chega a colheita Aumenta a minha alegria Pois eu tenho a certeza Do nosso pão de cada dia Pois eu tenho a certeza Do nosso pão de cada dia �무�ением Ôh 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 Amém